Foi assinado o decreto que regulamenta e flexibiliza as regras do uso de armas e munições no país. O decreto é voltado a caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas, chamados de CACs. O texto prevê, por exemplo, o fim do limite de munição e a flexibilização do transporte de arma municiada, como explicou o presidente Jair Bolsonaro. Nós tínhamos direito a 50 cartuchos por ano, passando para mil. O pessoal do CAC não podia ir e voltar para o local de tiro com a sua arma municiada. Estamos abrindo no decreto essa possibilidade. Praça das Forças Armadas, com 10 anos de serviço ou mais, são as praças estabilizáveis, passam a ter o direito ao porte de arma de fogo. Para o presidente, o decreto não é um projeto de segurança pública e sim a possibilidade de atender a uma demanda individual. Segundo o presidente, foram realizadas várias negociações com os setores envolvidos para se chegar a um texto final. Mas tudo feito no limite da lei. Eu sempre disse, nas minhas andanças pelo Brasil, ao longo dos últimos quatro anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Salvaguarda o direito de que todos aqueles que são colecionadores, atiradores e caçadores, eles possam transitar livremente no Brasil. Para essa praticante de tiro esportivo, o decreto vai ajudar a reduzir a burocracia e aperfeiçoar o esporte no país. Às vezes é um ano, um ano e meio para a pessoa conseguir fazer parte do esporte. E isso vai fazendo com que o brasileiro não consiga despontar lá fora. Outros destaques do decreto são a permissão para a venda de armas, munições e acessórios em estabelecimentos credenciados pelo comando do Exército, o aumento do prazo de validade para 10 anos, do certificado de registro e a ampliação da posse de arma de fogo pelo produtor rural para toda a área e não apenas a residência fixa.